O moleque, aí tem a senha Por que não usa corrente? Todo mundo usar Vai patrolar aqui Os outros dois vão descer É isso aí galera, agora 11h28 Liberado aqui no Caio 190 A turma tá aí Que vem pra acompanhar os atoleiros ao vivo Olha aí Nosso amigo modelo chegou aí Olha Diz que quer que filme a câmera aqui do nosso amigo Diz que corta a lama Não tem melhor Nossos seguidores aqui Show de bola Ferdinand Na pega O patrão dando aquela raspada aqui Pra tirar a lama E agora nós vamos pro outro ponto ali na frente Onde estavam as carretas que foi lá Ainda tá embaçado Aqui já é o barro amarelo O barro vermelho O barro do cacau ali O barro do cacau ali Dois centímetros De barro amarelo E o resto da rua Ali mais Teve um lugar que arrancou Foi muito ali Ali também Olha lá Tem que ter uma forrada aí com a pissar Senão o negócio embaça Isso aí Acabamos de sair do 190 As carretas As carretas vão O caminhão estão seguindo O patrão tá vindo ali atrás Pra poder liberar a outra ladeira A gente vai já encostar ali Ver como é que vai ficar a situação Vou mostrar aí pra vocês Tu sabe se chegou algum outro veículo lá E atravessou É isso aí Olha o quiabo aqui agora Já deu uma deslizadinha ali Quase saiu da pista Aquela carreta não tava ali Era o que a gente vê Não Tá lá na frente A fila vai em cima Começando a dar um sereninho Lá em cima A gente tá as carretas Que é uma carreta do parque de diversão Que tá dentro do buraco Os caminhões pararam lá Que eles acham que não conseguem passar Tem que tirar uma das carretas Parece que tá uma do lado da outra A gente não sabe qual a posição que tá Na verdade Falaram, né? Pra gente Tá aumentando Tá aumentando A carreta bem ali Aô Por que a gente passou o Natal aqui? Não 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 tá lembrança não Ela já baixinou aqui já Voltaram pra puxar ela aí Tá metendo no mato ali Que arrancou o dufo de mato É ali啦 Masín, não vai aproxar ela ali E aí, tu o ós? E aí? Exato? E aí? Sim, eu não sei lá E aí e essa baixada aqui deu um vídeo meu e esse arealzão ali é bolha para sair para o lado ali Aham, do mesmo ano passado aqui? Foi, a patroa atolou, esse ano na verdade, foi, agora deu uma limpada né, aqui ó É tudo mole isso aí, sabe? Seria para brincar com o quadricento aí, sabe? Para não estar ele aí, bora Outra carreira, pular no meio da ladeira, passar do lado Era para ele ter ficado aqui embaixo né? Não Ficava aqui e quem desce a ladeira ou vai subir, subia tranquilo Mas é assim mesmo, vou botar do lado esquerdo ou do lado direito? Desceu muito do lado já Desceu, acho que foi bem aquela uma que está lá na frente Ah é É Aí é que eu entro, pois eu leito lá atrás né? É Ela pisa O caminhão está patinando lá Tentando sair Ela tem que ficar limpo Tem que ficar limpo Tem que ficar limpo É abaixo Tá só outra carreira lá É Ah é Vou parar e deixar ali né? Vou deixar ali atrás Descer ali, liberou lá já Liberou né? Liberou Eu tô um pouco pesado, eu vou esperar a patroa dar uma hora limpada Tá chegando meio aqui já É, esperar dar uma hora limpada pra poder descer Vai com a cinta ou vai puxar aquela outra? Tá feio, ó, melhorou muito Tá, ó Chega ali até na carreta do parque de exposições Aqui já tá seco, é onde rapou Ali em cima tá bem melado ainda Patroozão chegou ali Lá vem rapando Tchau, tchau Tchau, tchau E aí jovem? Amigo do Semente de chapadão Ele é o É Oi? Vai 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 Ele que era da carreta ali Ah Ele vinha subindo no embalo só É Aí o cara do baú perto veio pra ele, ó Aí ele Aconteceu Não subiu Não subiu É E aí, ó Olha o que tava que quebrou Arrugou a voz quebrou, hein? Fez a mão de amigo, tchau Ah, fez a mão de amigo Ah Fez a mão de amigo Tá bom de rodar aí Fez o modelo Daqui a pouco eu vou ali buscar o brutinho pra fazer graça aí também É É isso aí Vamos deixar os cabas trabalhar É isso aí A John Dizão vai Botar pra puxar o Scania Aí a antiga A Scania do parque O Maceiro cobriu lá já Deu partida Quebrou Foi o cabo Ah, desatou a mão de amigo Qual é a cinta? Vamos na segunda tentativa Botou a nossa cinta ali Bruta Tirou o cabo Alô, o Maceiro cobriu Fechando a saída Vem embora, papai Ali, segura Começou a chover de dor Chovia fino Ali atrás as carretas Só subir um pouquinho E já Ficaram novamente Ali cima tem um trator puxando Acho que já vai ficar muito puxado Trator puxando Caminhando Cairo na vala Uma carreta na verdade E eu acredito que lá Na cadeira do 190 Pode estar bem liso já Novamente E assim A gente pensa que o sol vai sair A chuva vem e deu boy Olha o motoqueiro O motoqueiro vai devagar Aqui é piso Saiu Saiu A carreta zona saiu Perdemos o resgate Não tem visto Mas a chuva está caindo forte Para cá Vai ali para trás O lado esquerdo Não estava na vala não Não estava não Na vala da estrada Mas não na vala da Queda da água Agora as carretas Vamos ter que encostar E bicho O tempo foi o Tu é doido O jirico O jirico e o caminhão traçado De que é esse caminhão? Carroalho Perdemos Será que alguém registrou? Choveu Acho que eles não registraram Não Pegada louca Vocês botam focando Registraram Puxando ou não? Nem gravou Se liga na parada aqui Atoleiro ali Choveu ali Bacana Aparecido E aí 5 horas da manhã Até meio dia Dentro desse quilombo Está muito preocupado Porque não vai ter o que comer Olha só aí O que está saindo aí Galinha caipira Galinha caipira Não A gente está na aula É pra não Esperar aí a chuva passar Se é instrução profissional Não é pra não É Se é instrução profissional E olha Ande com a cozinha preparada De não, Votor? É, dá farta Tem que ter tudo Uma cervejinha Uma pinguinha Na hora Pode faltar, né? Porque aqui vai passar aí 2, 3, 4 horas Amanhece o dia Então tem que estar preparado De não? É Show de bola Show de bola Nós vamos fazer o Quase não tem lama, né? Vamos mostrar aí o resgate Da carreta Pra vocês também Vem embora aí, João Vem embora Chega de ficar nos Estados Unidos Vem embora Que eu estou com saudade de você Vem, Rafael Já está mandando um alô pro Rafael aí Lembrando que Lá nos Estados Unidos Tem um amigo nosso Que está mandando uma cita De fazer resgate Que é o Marluz Já está quase chegando E a gente vai fazer uns resgates Vamos mostrar pra vocês Um alô pra galera Que está acompanhando nos Estados Unidos Aí Fernando Oliveira também É isso aí Vamos seguir ali pra frente Pra ver se os ônibus Seguiram viajar Chegamos aqui agora No KM195 E olha só o tempão aí Como é que está Vou botar aqui Do lado de fora Vamos ver aqui Nosso amigo do Boa Esperança Está ali Patinando A gente passou por ele No KM216 Então a gente vai O KM216 O KM216 O KM216 Dar uma ajuda Né Deixa pra gravar lá perto Pra vocês Acho que é o tipo Deu bom lá É isso aí Chegamos aqui No Boa Esperança Do pé do Eito Oito tá Não tem nem de normal não, viu patrão, tem um buraco na façaliana Muito liso, muito liso Arrô bonito, ó Arrô bonito, ó O outro barranco, ó O que é que você vê aqui? O palhinho vai botar pra descer Segura Vamos embora Aguardar aí e ver o que que a gente faz Tenta resgatar ou não O coral aqui tá botando e botando ali Ele botou foi ele Etonzão Chama, meu filho Põe-se embora Agora Tá cavando ali A galera de moto aí Olha a diferença com o pneu e sem pneu A diferença com o pneu e sem pneu Não vai não filho E aí E aí Será que o Salão não quer o trato de rico pra puxar e não? Talvez Será que o Salão não vai querer o trato de rico pra puxar e não? Tchau É isso aí galera Primeiro resgate do dia aqui no KM 195 Beleza Beleza E aí E aí E aí E aí Que a linha é ela Tá saindo a Valeu E aí 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 A segunda tentativa. Espera aí. Vai. Atenção, papai. Ali é ela. Não vai. Para vocês que não para de perguntar por que o povo não usa corrente, pelo amor de Deus, é todo mundo que usa não, só alguns. É o nosso amigo Cubinha, já é a segunda vez que o Cubinha encorreta, mostra para o povo, né Cubinha? Já várias vezes ele faz isso, mas duas vezes ele apareceu no canal aí, olha o pneu do homem, está mais borrachoso do que o da Triton, aqui, olha. E ele deve estar botando a corrente, que vai passar lá onde está o homem, o homem lá na frente, olha. Nosso amigo Muginho aqui, já pega. Vários ônibus lá, a gente está com a onda pra da Azul, mas eu vou pegar outras imagens e vou colocar junto aqui para vocês, beleza? KM 190. Nosso amigo Cubinha botando para subir aqui. Correntado. E aí, pisa ele. Chama na bota. Chama no farol. Ué, passou milímetro ali, viu? Será que cava? E acaba. Quebrou a corrente. Sai a corrente, sai a corrente. Sai a corrente. Sai a corrente lá. Sai a corrente. Vai patinar só lá. Vai patinar só lá. Vai subir sem corrente, vejo. Vai subir bem. Vai subir. Vai subir sem corrente. Vai subir. Vai subir. Tchau, tchau. E aí é bruto, papai. Mesmo sem corrente, foi embora. Só um madro. Ué, doido. Tem que fazer assim, ó. Só com a corrente ainda foi. Aí é bruto. Vou pegar a corrente dele aqui. Ela padrolou tudo. Ele tá doido. Olha a corrente do rapaz. Vou pegar ali e levar pra ele. Pra vocês que perguntam aí, ó, sobre correntar. Por que que usa corrente? Nosso amigo Cubinho aí, ó. Chegou no liso, bota a corrente e vai embora, né, meu Cubinho? Não, ele não para não. Aí é igual o traçado. Vai embora de boa. Olha só. Vou mostrar pra vocês o tamanho dos biscoitos e ainda botou corrente, ó. Vai só lavar a mão ali e passar lá naquele lugarzinho lá, ó. Olha ele tá lá. Ele vai já descer e a gente vai mostrar lá de perto pra vocês, ele passando. Muita chuva hoje. Caímos 190 por Uruará placas. Vou mostrar aqui o outro lado aqui, ó. Vou fazer uma invasão de privacidade aqui e mostrar pra eles. Vai, ó. Enxada. As correntes, ó. Incorrentadão aqui, o outro lado. Vocês que forem viajar aí na região, ó. Cubinha, tu. Eles têm dois ônibus. Se for um período de chuva, ó lá, ó. Expresso Cubinha. Depois a gente vai pegar o contato aí e vai deixar pra vocês. Fica em placa. Também o Cubinha botando pra subir aqui. Cubinha botou pra subir encorrentado. Vou mostrar pra vocês aí o poder das correntes. Vocês ficam perguntando, muitas perguntas. Por que que não encorrenta? Ele vai... Ele vai passar de boa. Ô, moleque. Aí tem a senha, pô. Por que que não usa corrente? Todo mundo usar. Carro. Ele vai patrolar aqui e os outros dois vai descer. Aí, ó. Pois é, só. Saiu a corrente. Saiu a corrente. Saiu a corrente do lado. Saiu a corrente. O outro lado tá encorrentado. Por isso que ela tava saindo. Vou ver o outro lado aqui. O outro lado tem corrente ainda. Vai, vai. Vai, ele vai. Vai de cá, tá com a corrente. Vai, vai. Tá vencendo, tá vencendo. A corrente de lá soltou. Vai, ele vai, ele vai. Tá rompendo. E lá o patinho dele vai ser que vai só milímetro a milímetro lá. É, é doido, é. Se tivesse dois pra entrar, só tinha subido. O outro lado tem que ter o outro lado. Tá louco. Deixa eu ver. É, que louco. É, Tupim. Joga, joga. Agora sim, agora vai Ah moleque, é doido Aí tem a senha Motorista raiz da Transamazônica É assim ó Quem nasceu e se criou na Transamazônica Pra ser motorista de ônibus, já pensou? Aí ó Por que que não usa corrente? Bota três caminhões pra passar a correntada Que você não vê o que vai fazer Por isso que não usa corrente Ó o pneu dele borrachudo Voendo Foi embora, só com a corrente Do lado esquerdo Agora o olho preto pode descer Aí ó A corrente caiu de lá de lá Caiu Tá ali embaixo Cubinha acabou de fazer a estrada Agora o soro de prata pode descer Agora pode Olha aí ó Motorista raiz é assim Encorrenta, vira um diacho Não Cubinha Aí vai Não pode brincar Fez agora aqui o valetão aí pra galera Agora eles vão embora Pronto Olha lá A galera ali em cima Muitos ouro e prata Muitos passageiros E é isso aí Um vídeo encorrentado Pra vocês que tanto pedem Nosov religiosos Até aí Vamos lá Até aí Vamos lá Associação Tchau 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 Tchau